Seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã, você que toda semana se encontra conosco neste programa Em Comunhão, na nossa TV Aparecida. E é tão bom, esse momento de reflexão passa tão rápido, principalmente quando a gente tem participantes que são enriquecidos em partilhar conosco. E você sabe que uma das coisas mais gostosas da vida é a gente aprender a aprofundar a Bíblia Sagrada. Não basta pegar a Bíblia, comprar uma Bíblia e vai lendo a Expo, que isso não funciona, gente. Deus tem uma história e a gente tem que entrar dentro dessa história. E não é em qualquer momento, não. É bom a gente entrar no princípio para poder chegar até o fim, tá bom? E eu tenho mais uma vez a alegria de contar com o padre Thelma José Amaral do Figueiredo, ele que é doutor em Letras, Literatura Hebraica pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, padre Thelma, seja bem-vindo conosco. Olá, padre Ulisses, padre Carlinhos. É uma grande alegria e prazer estar de volta aqui com vocês, prosseguindo o nosso assunto sobre Hebreus. Este escrito do Novo Testamento, que é muito original e é um dos que mais nos desafia, sem dúvida alguma, a conhecer Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você, Thelma. E tem aqui o padre Carlinhos, viu? O padre Carlinhos nos ajuda sempre a aterrissar, né? Trazer uma carta... É, trazer uma carta de Hebreus aí pra paróquia dele, para as paróquias de Ossésio, pra todos nós, né? Porque nada disso que nós lemos na Sagrada Escritura, minha gente, é coisa lá pros antigos, né? Não, é revelação para nós e nós estamos devendo, porque não cumprimos e não cremos e não vivenciamos, muitas vezes, boa parte dessa revelação maravilhosa, né, Carlinhos? Seja bem-vindo. Obrigado, padre Ulisses, padre Thelma. Eu penso que um do trabalho do paróquio dentro de uma paróquia é sempre estar atualizando a palavra de Deus pra vida do povo, né? Então eu penso que pra eu também é importante estarmos aqui, principalmente junto com o senhor, que a gente atualiza pra poder dar continuidade e fazer chegar cada vez mais essa atualização da palavra de Deus pro povo que vem na missa sedento pra poder entender a palavra, né? A gente tem um pouco momento ali da homilia, mas que a gente possa aproveitar aquele pouco momento, pelo menos pra despertar mais o conhecimento e interesse de aprofundar a palavra de Deus. Isso, isso, certamente. Você tem dúvida do mundo. É, certamente, padre Carlinhos não é aquele que faz homilia só pra pedir dízimo. Nada. Ele consegue passar também a palavra de Deus para o seu povo, como todo sacerdote deveria fazer. Mas eu queria saudar ainda algumas pessoas que estão ligadinhas conosco. Um abraço, uma saudação a Tânia Lerias, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Vanilda Lima, de Nova Londrina, Paraná. A Laurita Souza, de Encruzilhada, na Bahia. A Zilda Batista, lá de Brasília Alves, Distrito Federal. E Marcelino Alves, de São Paulo, São Paulo. Um abraço pra vocês. Obrigado pelo apoio que vocês nos dão, né? E vamos agora, minha gente, imediatamente passar a carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia nesta carta aos Hebreus. Vá seguindo, assim, bem de perto, com toda atenção, aquilo que nós vamos conversando, principalmente aproveitando a sabedoria do Padre Telmo, né? Mas antes, eu queria que vocês prestassem atenção nesse versículo do capítulo terceiro, terceiro, versículos 12 e 13 da carta aos Hebreus. Esse pequenino card, presta atenção nele. Tomai cuidado, irmãos, para que não haja, talvez em algum de vós, um coração mau e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Mas exortai-vos mutuamente cada dia, enquanto dura esse hoje, a fim de que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Aí está aquilo que São Paulo, São Paulo, de Haca Carta aos Hebreus, passa para nós, não é mesmo? Se alguém de vós tem um coração mau e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Mas exortai-vos, exortai-vos, ajudai-vos um ao outro constantemente, enquanto dura esse hoje da nossa salvação. Veja que beleza, né? Hoje, não está falando do passado, é o hoje dessa salvação que Deus dá para nós. Nada do que nós falamos que aconteceu, deixou de acontecer em cada ano, em cada época, em cada geração. O mistério da graça de Deus continua presente. Então, vamos, Padre Telmo, fazer uma pequena revisão daquilo que conversamos agora, para a gente ter entrado imediatamente nesses capítulos iniciais da Carta aos Hebreus. Você poderia fazer uma pequenina retomada do nosso último programa? Pois não, com prazer. Então, quais foram as observações, os dados mais preciosos, que nós aqui descobrimos juntos no programa passado? Primeiro, que esta não é uma carta, é mais uma pregação, um discurso, quem sabe até uma homilia, que posteriormente foi registrada por escrito. Essa homilia, ela se destina a reforçar a fé. Outros judeus convertidos ao cristianismo, que estavam tentados a retornar ao antigo barco do judaísmo, achando que esse Cristo não era o Messias realmente deles, e não era o Salvador realmente prometido. E o autor, então, tenta convencê-los do contrário, por isso que ele cita muito o Antigo Testamento, trabalha confrontando o Antigo Testamento, que é o chamado método alegórico. O método alegórico serve tanto para comparar, como também para mostrar as diferenças. porque quando eu comparo, eu não só vejo o que é igual, quando eu comparo algo, eu vejo o que é diferente. Então, o autor de Hebreus, ele realiza um movimento maravilhoso, ao mesmo tempo que ele compara, por exemplo, Jesus Cristo com Abraão, Moisés, Melquisedeque, o sumo sacerdote, ao mesmo tempo ele nota as diferenças, em que Cristo é melhor, em que o cristianismo é muito mais profundo. E vimos também que ele pode estar escrevendo, ao invés de ser judeus convertidos ao cristianismo, que é a primeira hipótese, e que muitos adotam, a segunda poderia ser, talvez, gentios, pagãos convertidos ao cristianismo, e que estivesse com a sua fé não muito bem fundamentada, não muito bem enraizada. Eles tinham recebido uma catequese inicial, aprendido um pouco sobre Jesus, sobre sua vida, sua morte, sua ressurreição, o batismo, mas não prosseguiram no seu caminhar de fé e no aprofundamento da fé, no conhecimento de Jesus. E estavam correndo sérios riscos de adotarem outros pensamentos e até se converterem a outras seitas religiosas. Olha só como isso é atual. Então, o autor de Hebreus, preocupado com isso, tenta firmar a convicção dos pagãos convertidos ao cristianismo, dando-lhes mais e melhores informações sobre Jesus. E para isso, ele lança a mão da tradição judaica, a forte tradição judaica. Ele está querendo dar um alimento mais sólido para os pagãos convertidos. Então, o que ele faz? Ele vai recorrer bastante ao Antigo Testamento para fundamentar ainda mais e melhor o conhecimento de Jesus. Então, vimos isso que é importantíssimo. Na época, vimos que essa carta, ela varia, ela pode ter sido escrita dos anos 60 até os anos 80, 90, depois de Cristo. Com toda probabilidade, é mais entre os anos 80 e 90. É uma tendência atual. Não quer dizer que todos estejam 100% seguros. Mas a data é mais ou menos daí. Por que se fala disso? Porque parece que os cristãos experimentaram perseguições, fala de perseguições, fala de gente que foi desapropriada das suas coisas por ser cristão, fala de tentativas de expulsões, né, da sinagoga. Então, há indícios dentro do texto de Hebreus que fazem-nos pensar que as perseguições aos cristãos em Roma, por exemplo, já tenham se dado. Vocês se lembram que Nero, no ano 64, 64 d.C., Nero, em Roma, já havia iniciado uma perseguição aos cristãos. Sim. Então, a carta varia mais ou menos de 60 a 80 d.C. e dialoga com um mundo em que ser cristão não está fácil, pelas perseguições, pelas incompreensões, pelas dúvidas de fé e porque sempre aparecem novidades tentando as pessoas a desviarem do verdadeiro caminho de Cristo. Sim. Bom, em resumo, nós vimos mais ou menos isso no programa passado, acredito eu. E, graças a Deus, o Padre Carlinhos lembrava que tudo isso que aconteceu continua acontecendo. Dos dias e hoje. E a gente enfrenta problemas semelhantes àquilo que foram as dificuldades dos primeiros cristãos. Mas eu acho que começa, Padre Telmo, essa primeira carta começa já, digamos assim, declarando ou reconhecendo a grandeza de Jesus em relação a todo o universo, não é? Ou seja, parece-me em relação aos anjos, né? Essa superioridade que significa o Cristo. Ou seja, diante de tudo aquilo que foram sinais quase que sacramentais da presença de Javé, agora surge exatamente a figura do Cristo, né? Como superior a tudo isso. E que tudo antigo serviu de indicação de sombra, mas realmente a realidade da salvação está na pessoa de Jesus. Acho que logo de cara ele começa já falando, né? Ele é superior aos anjos, né? Ele é o salvador de todos nós, né? E já tenta compreender por que esse salvador passou por tantos e tantos sofrimentos para realizar essa salvação. Acho que logo de imediato ele traz para nós, retoma um pouquinho toda a história de Jesus e o próprio mistério da encarnação, se não me engano. Tem algo semelhante quase que ao prólogo de João, né? Deus já havia falado de tantos modos a nossos pais por meio dos profetas, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu filho. E esse filho que se fez em tudo semelhante aos irmãos. Eu acho que é a referência que ele faz ao próprio mistério da encarnação, não é verdade? E é por isso que ele faz uma comparação, por exemplo, uma alegoria, como a gente costuma dizer, entre Jesus e Moisés. Dizendo o seguinte, Moisés, ele foi o construtor da tenda onde Deus vinha morar no meio do povo no deserto enquanto estava se encaminhando para a Terra Prometida. E ali ele estava junto com o seu povo nessa tenda. Ora, Jesus é maior do que essa tenda, porque Jesus é a própria presença de Deus. Com Jesus nós não precisamos mais de uma tenda. Deus não precisa mais de usar de objetos construídos por mãos humanas, como foi a tenda construída por Moisés, para se fazer presente no meio da humanidade. Ele não é mais um representante, ele é o próprio Deus presente. E o Padre Ulisses citou muito bem, porque aqui é uma inspiração de Hebreus, sem dúvida alguma, é naquilo que diz João, apesar que talvez João seja posterior a Hebreus, cuidado. O Evangelho de João data da década de 90, ou até do ano 100 d.C. Se Hebreus foi escrito até 90, mais ou menos, então ela é anterior. Mas aqui há uma inspiração interessante, porque João fala que Deus armou a sua tenda, olha só a tenda de novo, e eu acho que não é por acaso, Padre Ulisses, Deus armou a sua tenda no meio de nós, Ele veio morar no meio da gente, através de seu Filho, que é a sua palavra viva. Jesus é a palavra viva de Deus. Tendo Jesus ao nosso lado, nós não precisamos mais de tenda, de tempo, de sacrifício, sacrifício, porque Ele já se faz presente, Ele já está conosco, é o Deus conosco, como vai dizer o evangelista Mateus. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus com a gente. Interessante que o Evangelho de Mateus, que foi escrito provavelmente no ano 80, ele fala que Jesus jamais saiu de perto de nós, tanto que Mateus não narra a ascensão de Jesus. para Mateus, Jesus não voltou para o Pai, Ele continua entre nós, Ele está aqui conosco na Terra. E para representar isso, Mateus, por exemplo, se nega, se nega a narrar a cena da ascensão, Ele não tem ascensão, Ele tem as aparições após a ressurreição, mas não tem ascensão. De tão forte a convicção de Mateus, e Ele continua entre nós. E Hebreus faz o mesmo, Deus não arma mais a sua tenda, porque Ele mesmo é a tenda que está no nosso meio. Então, a todo momento, Hebreus vai colocar Cristo no centro da história, Cristo está no centro da história, e Cristo está no centro de toda a fé que o ser humano possa ter. E é interessante, porque quando ele inicia, fazendo toda uma descrição de que Jesus está acima dos anjos, no fundo ele coloca Jesus no universo todo, tanto no universo físico, material, no cosmos todo, mas também no universo espiritual. Está muito além dos anjos, muito acima de tudo isso. Então, essa... É importante... Posso falar uma coisinha, Padre? É importante o nosso telespectador da TV Aprecisa entender o seguinte, na mentalidade antiga, na mentalidade judaica antiga, e até na mentalidade oriental como um todo, daquela parte do mundo, haviam dois mundos. O mundo humano, que é esse que a gente vive, que a gente experimenta aqui na Terra, que todos nós conhecemos, e o mundo espiritual, onde havia Deus com a sua corte celestial, servido pelos anjos, servido pelos seus querubins, serafins, porque eles achavam que havia até uma espécie de hierarquia entre os anjos, né? Os serafins e querubins, né? Os arcanjos, que eram os superiores a todos. Então, eles achavam que Deus estava sempre cercado. Deus não era um Deus solitário. Mas aí que está a imaginação bonita. Para eles, Deus não era um ser solitário. Deus, na sua morada eterna, na sua morada celeste, ele se fazia acompanhar de seres celestes também. Essa é a intuição. E é isso que a gente tem que guardar. Não importa ficar conjecturando, mas afinal de contas, existiram os anjos ou não existiram? Isso é uma mentalidade da Mesopotâmia, da Babilônia, da Síria, que quando os exilados foram levados para lá em 587, antes de Cristo, o século VI antes de Cristo, vocês sabem que a Babilônia destruiu a cidade de Jesolém e levou deportados para lá a elite. Os que sabiam ler e escrever, os que eram especializados em certas artes e ofícios. Esse pessoal mais preparado, os técnicos, digamos assim, os diplomados foram levados, claro, que eles serviam mais, para a Babilônia, para servirem lá. E uma vez lá, eles acabaram se entrosando, se enculturando na sociedade babilônica e adquiriram algumas crenças, inclusive, entre elas, essas dos anjos. Isso não existia no pensamento judaico primitivo, no pensamento judaico original. Isso foi uma aquisição da mentalidade mesopotâmica. E aí, eles voltam para a terra da Bíblia, eles voltam para a Palestina, no século V, né? E o que acontece? Eles trazem essa bagagem, essa influência com eles. E é a partir que a gente começa a notar que vão aparecendo essas figuras de anjos. Mas uma coisa é certa, sempre que se fala de que um anjo aparece na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é bom a gente ter claro o seguinte, é sempre Deus que aparece. O anjo de Deus, como ele é chamado, é sempre o próprio Deus. Só que como o judeu dizia que não se podia olhar para Deus sem perder a vida, porque Deus era tão grande, tão diferente, tão excelso, que quem olhasse para Ele, quem o visse face a face, não aguentaria o seu espreendor e acabaria perdendo a sua vida. Então, eles criam os anjos. Os anjos vieram como uma luva, né? Da Babilônia para eles. Por quê? Porque então eles passam a colocar os anjos, que para o anjo você podia olhar, mas no fundo, no fundo, é a voz de Deus que soa, que ecoa através da voz dos anjos. Então, há esses dois mundos paralelos na mentalidade deles. Eu acho muito importante ter isso. É claro que hoje a gente não crê mais nessas coisas, mas é bom entender isso, porque vira e mexe, o Novo Testamento fala, e as potestades e os espíritos do vento. A gente lê isso aí em alguns escritos do Novo Testamento e a gente fica confuso. Mas que negócio é esse daí, né? Não. Esse mundo paralelo, esse mundo superior que eles diziam que Deus habitava. Porque Deus não é um Deus solitário. É. Mas é importante também esse esclarecimento que você traz, né? Porque de vez em quando volta a moda. Hoje voltou a moda dos anjos, né? E a gente saber ter consciência de que os anjos não são uma revelação especificamente cristã. Entende? Foi uma aculturação que aconteceu, né? E foi adotada, mas você não pode dizer isso aqui é uma revelação cristã, tem anjos. E como diz o Padre Thelma, é sempre Deus que se manifesta, é Deus quem está presente, né? E aí, de que jeito essa manifestação se dá, podemos criar aí a nossa fantasia de mil formas, né? Mas não é algo especificamente cristã. O que o autor traz para nós é a certeza. Há um Cristo que é a palavra viva de Deus. A expressão é muito bonita, Thelma. É eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes, né? E esse Deus, essa palavra viva, na medida que eu vou aderindo a Jesus, me torno discípulo dele, eu me ligo a alguém que é o único, o último, o único e o último sumo sacerdote não tem mais essa turma de um sucedendo ao outro, existe um único sacerdote para a humanidade que se chama Jesus Cristo. Eu creio que vai por aí a carta aos hebreus, não é? Certamente. E quando a gente fala de Deus vivo, eu me lembro, o padre Carlinhos que é pároco, sabe muito bem disso. Muitas vezes eu já perguntei para uma pessoa que trocou a nossa igreja para uma outra igreja evangélica, ou neopentecostal, alguma coisa assim. E eu perguntava para essas pessoas, eu sempre perguntei, mas meu querido, por que que você deixou a nossa igreja para seguir essa outra? Ah, padre, sabe por quê? Porque lá eles apresentam para a gente o Deus vivo, o Jesus vivo. Aí eu fiquei curioso e comecei a especular, a investigar, mas o que que é esse Deus vivo que eles falam? O que que é esse Jesus vivo que eles falam? Por que será que a nossa igreja está apresentando o Deus morto? A gente esconde Jesus, padre. A gente esconde Jesus. Você já ouviu falar isso? Fala um pouquinho. Você já ouviu essa expressão? Sim, sim. Eu penso que, mais do que nunca, nós temos é que aproximar uma coisa que é própria da carta, é aproximar Jesus da realidade da pessoa que está na missa ou naquele momento de oração. Uma coisa que eu vejo muito forte na carta aos hebreus é um Cristo caminhando com a realidade do povo perseguido. O senhor imagina um povo perseguido como o senhor falou, um povo desanimado e você vai lá para esse povo, olha, Jesus está caminhando aí do seu lado, ele está junto contigo. Então eu penso que a gente como pároco em muitas das nossas reflexões, eu penso que a gente tem que trazer que o Cristo está lá na sua casa também, está sentado no seu sofá participando da sua realidade. O que falta é a gente abraçar esse Cristo para a nossa vida. Uma vez me perguntaram, padre, por que é tão difícil trabalhar com as coisas de Deus? Primeiro porque às vezes as respostas que a gente quer não vem automática, porque Deus é uma pessoa que ele respeita a nossa liberdade, né? A gente o abraça, ele quer que a gente o abrace com liberdade e consciência, não é assim? Eu amo a pessoa porque eu quero amar, Deus nos ama porque ele quer nos amar e ele quer que a gente o ame dessa forma. Mas muitas vezes é o nosso coração que está fechado para a boa nova do evangelho e para as mudanças que a gente tem que fazer. Eu penso que muitas vezes o que complica a vida nossa com Deus é isso, nós não estamos dispostos à abertura de vida nova que o Cristo nos propõe. E é o que eu vejo aqui nessa carta, o Cristo ele está muito pertinho de nós, ele não está só na igreja, mas quando a gente vai embora, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, ele está indo embora junto com a gente, conhecer a nossa realidade, a vivência nossa. Exatamente. Então quando se fala de Deus vivo em Hebreus ou em qualquer outra parte da Bíblia, o que está querendo dizer é o seguinte, Deus é alguém que provoca uma mudança real, sensível. Exato. E esses nossos irmãos que falam que foram para outra igreja porque lá eles encontraram dois vivos, o que no fundo eles querem dizer, eu percebi isso aí depois de bastante conversa com eles, eles querem dizer o seguinte, que lá o Cristo é apresentado de tal forma que os impacta mais, Cristo é apresentado de uma forma mais direta, porque muitas vezes a gente tem uma teologia tão bonita, nós padres, por exemplo, temos uma formação tão vasta, mas muitas vezes a gente não sabe traduzir, trocar em mudos essa riqueza que a gente recebeu e a gente fala uma linguagem que para o povo parece grego, parece japonês, parece, sei lá, árabe, parece uma outra língua, uma coisa de outro mundo. Parece que a gente está fazendo TCC, padre, tem certas obelhas que parece antigamente no tempo do senhor tinha o Deuniversa, então, parece que tem certos padres que fazem uma Deuniversa na homilia, o povo quer saber o que eu vou fazer com tudo isso que eu adquiri na missa quando eu voltar para casa, né? Eu vou chegar em casa, o problema está lá sentado no sofá, e o que eu vou trazer de bom e de forte daquilo que eu participei na celebração para me poder confrontar com a realidade que eu estou vivendo. Isso o senhor tem que estar falando certo. Essa é a responsabilidade que nós, paroxos, temos que assumir, trazer Jesus para a realidade do povo e para o nível que o povo está vivendo. Ok, né? Isso tudo nos traz, então, continuando a leitura da nossa Carta aos Hebreus, até ensinando tudo isso, a Palavra de Deus, né? E vem o padre Thelma, exatamente, ele usa bastante a figura do sacerdote, certamente a referência aos sacerdotes judeus, né? Mas, de repente, ele coloca Jesus como sendo o único e eterno sacerdote e ninguém mais, nem eu, nem você, nem Carlinhos somos sacerdotes. Existe um só. E sabe por que que ele fala isso, padre Ulisses e padre Carlinhos? Olha só a sacada, vamos usar uma palavra, meio da gíria, hein? Olha só a sacada do autor de Hebreus. Por que que ele compara Jesus ao sumo sacerdote? Primeira coisa, e ninguém ainda havia usado no Novo Testamento inteiro e ninguém o fez depois a comparar Cristo ao sumo sacerdote. Aliás, eu vou aqui abrir um parênteses, sacerdote é uma expressão que não foi usada jamais no cristianismo das origens. Por exemplo, as pessoas que eram responsáveis por comunidades não eram chamadas de sacerdotes como muitas vezes a gente chama os padres hoje, de maneira errada. Eu vou fazer uma correção aqui que precisa ser feita e é importantíssimo. O que eu vou falar agora, gente, abram bem os ouvidos porque é importantíssimo. Vamos devagar para vocês entenderem, vocês entenderem. E isso está no centro da carta aos Hebreus também. O que Hebreus fala é o seguinte, só existe um sacerdote que é Cristo. Porque a palavra sacerdote, o que significa? Sacerdos é aquele que faz algo no lugar de. Sacerdote é aquele que faz algo em lugar de alguém. Sacerdote é um representante de alguém. É isso que a palavra em si quer nos dizer. Pois bem, interessante que nem em Atos dos Apóstolos, que narra como eram as comunidades primeiras do cristianismo, nem Paulo nas suas cartas fantásticas, maravilhosas, nenhum deles usa a palavra sacerdote para denominar algum dos ministérios que existiam nas comunidades cristãs primitivas. Nunca, nunca no Novo Testamento, mesmo nas cartas de Pedro que hoje são consideradas o último escrito do Novo Testamento, eu não sei se vocês sabiam, mas não é o Apocalipse o último livro que foi escrito da Bíblia. Provavelmente foi a segunda carta de Pedro, a segunda Pedro deve datar de 120, inclusive, depois de Cristo. Já estamos no início do século segundo depois de Cristo. Vocês terão uma ideia, o último escrito do Novo Testamento é Pedro. e nem neste último escrito que é no início do século II aparece um ministério de sacerdote. O que aparece é presbítero que vem do grego presbiteroi que quer dizer ancião, a pessoa mais experiente, a pessoa mais vivida, que necessariamente não quer dizer a pessoa mais velha, não, mas é a pessoa mais experiente, mais vivida, mais cheia de virtudes. essa pessoa chamada presbítero, que é o nome correto para padre, é padre ou presbítero, ambos estão corretos, jamais deveria-se usar o nome sacerdote para nós padres, jamais a igreja católica poderia se permitir a esse erro teológico, bíblico, estupendo, horrendo, que é denominar um padre, um presbítero de sacerdote, nós não somos sacerdotes, nós somos presbíteros, ou seja, nós somos alguém com uma formação, com uma experiência de vida, com dons para poder dirigir, orientar, governar as nossas comunidades para que elas não se percam, que elas não traiam o pedido original de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e Hebreus vai dizer isso de maneira clara, o único escrito, reparem bem, o único escrito de todo o Novo Testamento, onde aparece a palavra sacerdote ou sacerdócio, aplicada à nova circunstância do cristianismo, é Hebreus, mas ele não a aplica aos apóstolos, ele não a aplica essa palavra aos discípulos, ele a aplica a Cristo. E por que Cristo é o sumo sacerdote por excelência? O que que fazia o sumo sacerdote? O templo de Jerusalém, ele era dividido em três, quatro grandes partes, mas as duas partes principais eram o santo e o santo dos santos. O santo era uma sala onde estavam os pães da proposição, alguns candelabros, e ali os sacerdotes podiam entrar e fazer seus oferecimentos. Depois disso, havia uma cortina, e após essa cortina, havia uma câmara, um espaço, um aposento, denominado santo dos santos, no qual somente o sumo sacerdote uma vez ao ano poderia entrar com o sangue do sacrifício, ele pegava um pouco da amostra do sangue dos sacrifícios oferecidos no tempo durante aquele ano que passou, e levava esse sangue como uma amostra para oferecer dentro do santo dos santos. Nos santos dos santos o que que havia? Havia a arca da aliança, dentro da arca da aliança havia um estojo em ouro com o que se dizia pedaços da vara de arão que frutificou a vara dele e virou uma virou um pequeno arbusto, então estavam lá as tábuas da lei dos mandamentos dados por Deus a Moisés no monte Sinai segundo a tradição judaica e assim por diante então dentro da arca estariam esses objetos em cima dela dois anjos dois querubins com as asas que se encontravam em ouro tudo isso em ouro para dizer da dignidade desse espaço da dignidade desse objeto pois bem ali onde estava essa arca só o sumo sacerdote entrava com o sangue das vítimas daquele ano e ele era puxado por uma cordinha porque ele não podia virar as costas para a arca da aliança ele era puxado para trás para sair desse cômodo para entrar ele entrava com as suas próprias pernas mas para voltar ele era puxado porque ele não podia desviar os olhos da arca e não podia virar as costas a arca o que Deus vai falar? Ora se o sacerdote precisava todo ano levar o sangue dessas suas vítimas e tornar oferecê-lo é porque esse sacrifício era imperfeito porque se fosse um sacrifício perfeito não precisaria ser repetido já que ele era repetido ele era imperfeito e uma vez imperfeito ele pode ser substituído porque só o que é perfeito não é substituível tudo que é imperfeito é plenamente substituível então esse antigo sacrifício ele é substituível porque Cristo não mais oferece o sangue de vítimas a Deus mas oferece o seu próprio sangue e uma vez por todas porque só se morre uma vez diz o autor de Hebreus e isso fazia parte da cultura judaica a cultura judaica nunca acreditou como por exemplo a cultura indiana da Índia acredita já há séculos séculos que exista por exemplo a reencarnação que uma pessoa morre seu espírito a sua alma possa se encarnar em outro ser depois da porca dessa pessoa isso por exemplo na Índia já se acreditava e depois o espiritismo kardecista francês acabou adotando isso daí mas o importante é perceber o seguinte o importante é perceber o seguinte jamais mas jamais na cultura judaica e semítica houve essa tese da reencarnação eles nunca acreditaram nisso eles diziam que a pessoa morre uma vez só então usando desse forte argumento o autor de Hebreus diz já que morremos uma vez só Cristo morreu uma vez só então seu sacrifício não precisa ser repetido importante isso aí mais uma vez e é bom que os sacerdotes entendam isso porque tem muito padre por aí que pensa que quando ele está ali consagrando a Eucaristia ele está repetindo o sacrifício de Cristo isso é uma besteira e uma heresia imensa porque ninguém pode repetir o sacrifício que já foi feito uma vez por todas como nos diz com toda autoridade Hebreus uma vez feito esse sacrifício ele está feito para todos sempre e é um sacrifício no qual Cristo oferece a si próprio a si mesmo então é o sumo sacerdote por excelência muito obrigado Thelma poxa vida uma lição imensa atualíssima e eu acho que é importante para nós nós temos um sumo sacerdote temos um único sacrifício eu gosto muito dessa devia ser escrita em letras garrafais uma vez por todas não se repete a gente agradece demais ao padre Thelma todo esse esclarecimento agradece a presença do Carlinhos vamos ter uma terceira parte ainda gente ainda falta muito recado dessa carta aos Hebreus a você esteja aí conosco na próxima semana fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida